E aí galera, meu nome é Geoji, esse é o Geolê e eu tô aqui pra comentar com vocês sobre a nova edição do Entre os Gigantes de Deus. Bom, e eu falo nova edição porque esse livro já foi lançado anteriormente pela editora Fiel, nessa edição aqui, né, que é uma edição bem antiga, até o modelo de capa você percebe que a Fiel mudou bastante, né. E a nova edição é esta, que foi lançada agora, foi lançada agora recentemente, acho que no mês de setembro agora de 2016, eu queria mostrar pra vocês um pouco de cada uma delas e o que mudou nessa nova edição. Então pessoal, vamos ver aqui então a diferença entre a edição antiga do Entre os Gigantes de Deus e a nova edição, o que a gente pode observar? Bom, de cara, a cara, né, dizem que não se julga um livro pela capa, mas que capa linda, maravilhosa, né, tá muito bonita essa arte, bem no estilo assim, que você olha e pensa assim nos puritanos, alguma coisa assim bem clássica e erudita e... Bom, essa nova edição também, além do trabalho gráfico, que é só de olhar, você já nota a textura da capa também é diferente, ela traz... Emborrachado, não sei se é exatamente, eu acho que não, mas lembra emborrachado assim, é uma pegada gostosa, você... É muito gostoso assim, pegar no livro, você sente, trabalha assim de qualidade mesmo, né, o que é muito bom, muito bom mesmo. Tanto a capa quanto a diagramação foram feitas pelo Rubner Duras, se eu falei seu nome errado, desculpa Rubner, mas tá muito bonito. E vocês podem ver que tem um efeito de brilho também, nesses detalhes, que é muito, muito bonito de se ver mesmo, né. Essa capa antiga, ela é bem simples, é uma capa sem muito detalhe, na verdade não tem detalhe nenhum, enfim, bem simples, né, a nova capa tá muito mais bonita. Uma outra coisa também que a gente pode observar é o tamanho, né, se a gente colocar assim, ó, vocês podem ver que a edição anterior é menor do que a edição nova, né. O livro anterior é 14 por 21 tamanho e a nova edição é 16 por 23, então ele chega a ser maior aqui em altura, né, e aqui também. Aí você pensa, né, poxa, esticou o livro, logo ele tá um pouco mais fino, né. Pois é, curiosamente não está. Ah, não sei se aqui vai dar pra perceber muito, mas uma coisa, ó, dá pra perceber um pouquinho, né, é mais grosso aqui, né, mais largo um pouco. Mas eu disse que não dá pra perceber muito porque essa edição é muito antiga, né, as páginas antigamente eram bem mais grossas. E essa nova edição, ela traz as páginas um pouco mais finas, porém ela tem mais páginas do que a antiga edição. Ela tem aqui as suas 556 páginas, enquanto a primeira edição tem 388. Então, mais de 100 páginas a mais aí, né. Então, o que causou essa diferença? Bom, curiosamente, não há nenhum acréscimo ao conteúdo do livro. Na verdade, tem um acréscimozinho aqui, né, pequeno, uma apresentação do Frank Ferreira, mas a apresentação do Frank Ferreira não é mais de 100 páginas, né, não é ela que causa a diferença. Isso é uma apresentação simples, onde ele fala da importância que este livro foi para ele, quando ele o leu pela primeira vez, e a importância dos puritanos e também de se conhecer os puritanos. A grande diferença, meus amigos, vai estar aqui, ó, na diagramação do livro. A fonte é diferente, ó, essa arte aqui é bonita também. A margem aqui é diferente. Essa foi uma grande diferença que levou essa alteração na quantidade de páginas. Aqui é o capítulo 3 da nova edição, né. Aqui, vocês podem ver aqui o tamanho da fonte, as notas de rodapé aqui embaixo. Você vê que a página está muito mais limpa, né, muito mais aberta, assim. Vocês percebem aqui a página como é, né, ok. E aqui nós temos a antiga edição. Vocês podem ver, o meu está bem riscado, né. É capítulo 4 porque a introdução era capítulo 1, nessa edição aqui. Então, vocês podem ver que a fonte é bem menor, né, tendo, assim, bem mais preenchimento de página quanto ao texto, né, do que a nova edição. Bom, colocando, assim, lado a lado, para vocês verem melhor, né, dá para perceber aí claramente, ó, o tamanho da fonte é diferente, né, e o preenchimento da página em geral. Então, isso levou a nova edição a ter um pouco mais de página, na verdade, bem mais páginas, né, do que a antiga edição. Uma coisa importante também dessa nova edição é que vem com as notas de rodapé. A antiga edição, as notas eram notas de fim. Elas vinham apenas no final do livro, não era nem no final do capítulo. Então, você tinha que, se você quisesse conferir, né, estava sempre indo lá no final. Pois é, pessoal, uma coisa que vocês podem perceber é que eles capricharam bastante nessa nova edição e, assim, é necessário falar também que... Não, Tim, eu não quero um novo plano. De novo? Então, pessoal, uma coisa que vocês podem observar é que a nova edição está muito melhor, está muito mais bonita. A capa, o trabalho de editorial completo está excelente, muito superior ao antigo trabalho. O livro está maior, tem mais páginas, é um tamanho maior. Provavelmente, isso veio a interferir no preço. Eu não faço ideia de quanto seria a antiga edição hoje em dia, né? Mas, mesmo interferindo no preço, é algo que vale a pena e que tem que ser considerado que o trabalho está muito melhor do que a antiga edição. E com um grande destaque que a editora Fiel zela pelas suas publicações, que é uma publicação agradável. O fato das páginas serem maiores, isso significa que a fonte está maior, né? Isso significa que está mais agradável de ler. Isso significa que você vai passar as páginas com mais prazer, né? Com mais leveza. E todo o trabalho da diagramação está muito bom mesmo neste livro. E eu acho que esse é um grande destaque da editora Fiel. Apesar de ser uma segunda edição, né? A outra já estava esgotada há muito tempo. Foi publicada em 96. Temos essa segunda edição em 2016, ou seja, 20 anos depois, né? Tinha muito tempo que tinha sido publicado. Porém, não é apenas isso, né? É um novo arranjo, uma nova arrumação, uma nova apresentação. E esse é um grande destaque da editora Fiel. Não apenas trazer bom conteúdo, mas trazer um bom conteúdo de uma maneira bela, de uma maneira agradável ao leitor, de uma maneira que seja acessível, levando a estimular mesmo o prazer na leitura. Então é isso, pessoal. Entre o Gigante de Deus é um livro que eu recomendo, publicado pela editora Fiel. Recomendo você conhecer os puritanos também, através deste homem, o J.I. Packer. Obrigado, Renan, por me interessar o seu livro, poder fazer essas comparações aqui e essas ponderações. Não sei se eu vou comprar a nova edição. Eu acho que não, porque eu não tenho dinheiro para ficar colecionando edições diferentes do mesmo livro. Mas é um livro muito bom. Quem sabe eu faça uma resenha do livro posteriormente, né? Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Ah, que bonitinho. Tem um Packer aqui no fundo, ó. Ah, não tinha visto. PHD teólogo calvinista anglo-canadense. Muito legal. É isso aí, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.